Portugal e a sua gente Apoio Grupo Mendes Sempre na frente do desenvolvimento O Cantinho de Portugal O melhor restaurante português do litoral Olá amigos e amigas da comunidade luso-brasileira, tudo bem? Tem início mais uma edição do programa Portugal e a sua gente Gostaria inicialmente de agradecer o carinho da vossa audiência Nessa edição vamos ver como foi o almoço que a Casa da Madeira de Santos realizou em sua sede o tradicional almoço Porco no Rolete Vamos assistir A Casa da Madeira de Santos realizou o tradicional almoço Porco no Rolete num evento que reuniu cerca de 200 pessoas e que contou com a apresentação da banda Canto Portugal Nós estamos casalotada hoje Vendemos todos os ingressos E o Porco no Rolete foi uma festa que a gente fez assim esporádica mas virou tradicional agora Então todo ano a gente tem o nosso Porco no Rolete e hoje espero que seja um sucesso e também coincidindo com o aniversário do nosso presidente do conselho nosso querido Armindo Então está tudo correndo uma maravilha É muito importante manter viva as culturas madeirenses e portuguesas no geral Aqui esse é um dos eventos que fazemos Esse é um deles para manter viva a cultura madeirense e portuguesa na região e atrair mais simpatizantes para poder participar até ser membros da própria instituição seja aqui, seja nas outras casas portuguesas que é muito importante Para nós é de suma importância Todos os eventos que a colônia portuguesa acaba fazendo O Cicred realmente tem essa forma de estar próximo de estar junto à comunidade Para nós, sem sombra de dúvida, é um prazer Sempre que podemos estar aí apoiando esse tipo de evento que certamente faz todo sentido para nós Muito prazer em recebermos aqui no nosso Porco no Rolete uma festa de jato e outra de chegar Eu gostaria de agradecer a presença dos meus amigos e da comunidade Gostaria de agradecer a presença do José Augusto do Rosário Presidente da Escola Portuguesa E hoje representando o Alonso Geral de Portugal Presidente da ONGASU Rádio Táxi Amante Dias Urbano Presidente Estrada de Ouro Sadá Macaia O Presidente do Alonso Geral de Santos O Alonso Geral de Paulo E por último, mas não menos importante E aniversariante de hoje O meu primo Amito da Corpo de Maria Presidente do Mosteiro da Casa da Vida Vale destacar a presença, o apoio da Ciclete, muito presente aqui na Ciclete Portuguesa E aqui nós temos alguns brindes que a Ciclete cedeu para o nosso sorteio o intervalo aqui das músicas E em breve nós teremos uma seleção de um salvo maravilhosa para ligar, repensando depois na digestão desse maravilhoso almoço Não é mesmo? Então, fiquem a ela à vontade Daqui a pouco nós temos alguns agradecimentos para fazer as empresas que cortam a Casa da Madeira que abram aqueles empresários que acreditam a proposta de perpetuação da cultura madeiresta da cultura portuguesa e ver na Casa da Madeira uma tinta representante da cultura da cultura portuguesa e uma das instituições mais sérias que nós temos aqui da comunidade portuguesa de repente não tem uma data específica mas a gente se abraçar a gente celebrar a comunidade por si uma tradição relativamente nova que é o porco no rolete mas que remonta desde a época da ocupação romana na Península Ibérica com o cordeiro no rolete e aí você tem o michuin que é o assado árabe que foi introduzido também então a gente tem essa lembrança gastronômica histórica de Portugal reverberando num novo costume porque o porco no rolete é uma tradição no Brasil de 50, 60 anos é uma coisa muito jovem gastronomicamente falando mas ao mesmo tempo a gente tem que lembrar que quem trouxe o porco o suíno aqui para o Brasil foi a expedição do Martinho Afonso de Souza então tem tudo a ver você recuperar essa memória afetiva gastronômica da Península Ibérica em geral seja com a ocupação romana seja com a ocupação morisca e esse jeito que o brasileiro tem de adaptar as coisas a gente fala gambiarra mas é adaptação com uma comida tão importante hoje uma proteína que é das mais exportadas do Brasil junto com a carne bovina e com a carne de frango e a gente prestigiar a comunidade abraçando uma culinária brasileira vamos com algumas músicas que eu estou mostrando para a música da linda sensação e a gente está trabalhando assim que ela não é oh my god 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos assistir. Casa cheia, como sempre, graças a Deus. E estamos aí para continuar com todos os eventos, continuar sempre cheio. E juntamente com você que tem feito a publicidade da casa e ajudado a gente, de antemão também te agradeço que a TV portuguesa hoje está bem divulgada na cidade. E já agora, presidente, hoje é um dia especial, né? Até 1º de setembro, o dia do evento, né? Coincidentemente, seu aniversário, né? Como é comemorar com os amigos justamente na Casa da Madeira de Santos? Ah, para mim é uma grande satisfação, né? Sabe, você que eu fui presidente há muito tempo, meus pais eram madeirenses, que infelizmente já não estão entre a gente. E isso daí é muito importante, né? Que está a nossa família junto, né? Além dos convidados, né? Isso é muito bacana. Música 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 É um grande prazer a gente estar aqui participando, mais uma vez trazendo aqui um pouquinho do nosso repertório de música portuguesa, música madeirense também, alguma coisa. A gente preparou também e é com muita alegria que a gente está aqui participando. A gente fez um repertório exclusivamente português, né? Com clássicos, então acho que agradou a todos, né? Tem clássicos, tem músicas do cancioneiro popular, alguns sucessos atuais também. Eu acho que foi uma linda festa. Música 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 Vamos lá, vamos agora a mais um mítico também muito, muito intradicional de que eu falo. Essa é uma boa canção que se chama Canção do Marcos. Música 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 Música